Não conheço pessoalmente a Sra. Ministra da Educação. A Sra. conhecia como co-autora de livros editados por acaminho, que tinha a minha simpatia. Resolveu-a defender recentemente o encerramento de 900 escolas e argumentando que as iam encerrar por razões estritamente pedagógicas a Sra. Ministra por deutora da credibilidade. Então, há pouco tempo o critério era 10 alunos, agora a pessoa ser 21. E 21 porquê? E o critério máximo? 29 alunos é pedagógico? 28 é pedagógico? Então, menos alunos não é mais pedagógico? Não são razões pedagógicas. Se a Sra. Ministra argumentasse que eram também razões orçamentais que pesavam, ainda poderia ter alguma credibilidade. Assim não. Mas mesmo do ponto de vista orçamental, são contas erradas e contas de vista curtas. Porque o país vai-se desertificar isso, tem um custo com a concentração das pessoas no litoral. Mas mesmo do ponto de vista orçamental e do Ministério da Educação, pode haver uma poupança. Mas para o país não há. Façam-se as contas. O que serão uma média de 50 quilómetros por cada conselho, 50 quilómetros vezes 900 escolas, as carrinhas, tudo material praticamente importado. Isto vai pesar e muito na dívida externa do país. No fundo, vamos ter uma oposição, contudo, prejuízo, prejuízo educativo, prejuízo em relação às simetrias regionais, à certificação do país, às contas externas. Contas de vistas curtas, mais uma vez, tomadas por um governo que só vê o orçamento, que só vê aquilo que está à sua vista.